E você vai se surpreender com as dicas que só ela tem, Pâmela Domingues. Olá, Rê. Tudo bem, meu amor? Já dançamos, já demos risada. Já dançamos, já estamos prontas o quê? Pra curtir o final de semana. Já começa, né? Sexta-feira, essa hora, olha, 4h20, já é mais ou menos clima de final de semana. Esse clima gostoso, nesse calor, né? Não é, menina? Dá vontade de ir pra rua, dá vontade de curtir ainda mais a cidade. Bora? E tem dicas boas. Bora lá? Ó, a primeira delas é a Japan House. Eu sempre falo desse lugar. É mesmo. Que é aqui na Avenida Paulista, que é um centro cultural japonês fantástico. Por si só, o prédio, ele é lindo por fora e por dentro. E as atividades lá dentro são gratuitas. Eu sempre falo pra quem for a Japan House, fazer xixi. Ir ao banheiro. Por quê? Porque a privadinha de lá abre, esquenta. É tudo diferente. É um evento à parte. E agora está em casa... Só você dá esse tipo de dica, Pâmela. Eu contei isso no Instagram, o pessoal chorou de rir, mas é verdade. Ninguém fala. Porque é diferente. É diferente. É igualzinho como é no Japão. E lá está em cartaz agora uma exposição que eu achei muito interessante, que são casas inspiradas em diferentes raças de cachorros. Olha que curioso. Então, arquitetos se reuniram pra criar casinhas de cachorro. Então, 15 ideias de designs diferentes para cachorros. Meu Deus! Então, isso valorizando esse animalzinho espetacular, né? Que é o nosso grande amigo. Sem dúvida. E do lado de fora, eles criaram três projetos que estão à disposição para os cachorros experimentarem. Então, na parte de fora... Olha que legal as casas. É pra ir com cachorro? Só fora. É isso que eles ressaltam. Eles não podem entrar. Mas do lado de fora, eles podem testar três casinhas. Olha lá, que legal. E dentro, as pessoas podem conhecer a mente criativa do humano, né? E dá pra tirar... Que criou tudo isso. Olha, dá pra tirar ideia pra não fazer igual, mas assim... É, é. Reproduzir alguma coisa em casa. Reproduzir alguma coisa. E é bem curioso. Fica na Paulista. Domingo, a Paulista está fechada. Então, ande de bicicleta, passeio, tome sorvete e entre. É grátis, tá? Só entrar e conferir essa exposição. Gratuito. Gratuito, gratuito. Ela fica em cartaz até o dia 7 de abril. De domingo é das 10 às 18 e de terça a sábado, das 10 às 20. Então, quem trabalha por aqui, é uma boa oportunidade também de entrar e conhecer, porque no mínimo será curioso. Eu vou esse final de semana ver as casinhas, porque eu adoro a Japan House. Tem uma lojinha também com coisinhas japonesas. É muito legal. Que vale, né? Vale, vale a pena. Outra dica fantástica é um passeio guiado pelo centro de São Paulo. Isso de tempos em tempos acontece e voltou até o dia 26 de fevereiro, Rê. Então, a ideia é conhecer o centro histórico com profissionais que vão te contar a história real dos lugares que você passa. Que é diferente de passear sozinha, né? Então, o centro por si só é um passeio delicioso. Agora, conhecer a história dos lugares, como o metrô São Bento, aí passa pela Rua Boa Vista, o Pátio do Colégio, Solar da Marquesa de Santos, Praça da Sé, Largo São Francisco, Edifício Martinelli. Todos os edifícios emblemáticos do centro estão nesse tour, que acontece terça-feira às 11 da manhã e sábado às 11 e às 14 horas. Chegou 20 minutos antes, retirou a senha e pronto. É gratuito? É gratuito. São 20 participantes só. Então, chegue um pouquinho antes. O ponto de encontro é na saída do metrô São Bento. Então, vai de metrô, né? Pegue a estação São Bento, a saída principal. Chegou lá, vai ter um grupo identificado. Se una a esse grupo e conheça o centro. Pamela, eu conheço um monte de gente que nasceu em São Paulo e não conhece o centro da nossa cidade. Muita gente. E a história é mais ainda, né, Rê? A história boa. Não conhece o centro. Não sabe a história. Não sabe que prédio é esse, por que ele é importante. E se você faz parte desse time, agora é a hora. Até dia 26 de fevereiro, então, todo final de semana e às terças-feiras, esse tour. Quem está com turista também em casa, né, Rê? Familiares de fora de São Paulo. Amigo dos filhos. Boa. É um ótimo passeio, você não vai gastar nada. E dá para unir com 25 de março, com o Mercadão para comer essa nua de mortadela, com a Rua Barão, que tem prata, barata. Então, dá para conhecer o passeio turístico e ainda fazer outras coisas. O tour dura cerca de 20 minutos, é isso? É. Não, acho que é duas horas. Desculpa. Cerca de duas horas dura o tour. Então, é bem completo mesmo. Perfeito. Próxima dica, também grátis. Eu acho que todas as de hoje são grátis, se não me engano. Temos clássicos da Disney ao ar livre no Sesc Belenzinho. Ai, que delícia. Então, criançada mais uma vez de férias. Olha que passeio legal esse. Sesc Belenzinho montou um telão na área externa e uma programação de filmes que os pequenos gostam e a gente também, né? Então, amanhã temos Tá Dando Onda, que é uma história de um pinguim. É lindo esse filme. Que surfa. Você viu? Esse eu não vi. É lindo esse filme. É legal? Filmes mais antigos, assisti todos com a Rafaela. Ótimo. Esse é lindo. Esse de hoje, que é o Tim Beat, que eu também nunca ouvi falar, mas que parece esse bem filme jovem. Mas aí tem Pequena Sereia, tem Procurando Nemo, que eu amo. E é sempre às sete e meia da noite, na área externa do Sesc Belenzinho. Que gostoso, com essas noites deliciosas. Sete e meia acabou de começar a escurecer, né? É gostoso. Um dia de tarde, dá pra ver um pôr do sol bonito e assistir a um filmaço. É de graça também, só chegar, se instalar, né? Se acomodar, levar uma pipoquinha na bolsa e ser feliz. Próxima dica, aula de yoga, né? Vamos começar janeiro centrados no parque. Essa aula é no Parque do Carmo. Eu sempre trago essas aulas de yoga, porque mesmo quem não pratica yoga, ir ao parque e se juntar com esse grupo e experimentar os movimentos. Olha essa vibe, Rê. É tão gostoso. Como você fala, é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. Tem sempre no Ibira, né? Aí eu trouxe dessa vez no Parque do Carmo. Não tá bonito o parque, né, Pamela? Lindo mesmo. É das nove e meia às dez e meia. Dia vinte é domingo, né? É. Então, dia vinte, domingo. Agora é a primeira aula. Eles realizam uma aula por mês. Sempre lá no Parque do Carmo. Não tem que fazer inscrição, só levar uma toalha, uma canga ou um métio que você tiver. Olha, tem gente com criança, que gostoso. E é aberto a todas as idades e não tem nenhum pré-requisito, tá? Mesmo quem nunca fez yoga, é bem-vindo pra experimentar. Não é? Super gostoso. Super gostoso. E mesmo quando você é iniciante, yoga acaba tendo movimento de alongamento. Então, faz bem pro corpo, né? E tem respiração, tem a conexão com a natureza. Vale. Vale mesmo. Vale mesmo. Então, neste domingo, das nove e meia às dez e meia no Parque do Carmo, que é a primeira aula. E pra já dar aquele gostinho de ritmo de carnaval. Ai, que delícia. A minha última dica é, vai acontecer hoje. Hoje? É hoje? Não, calma. Não, é amanhã. Vai acontecer amanhã o primeiro ensaio técnico no Sambódromo. Você sabia que era grátis, Rê? Sabia que era grátis, mas eu não sabia que já tava começando. Já tá começando. Ao todo serão vinte e duas datas. Então, serão setenta ensaios. E aí, teremos mocidade, pérola negra, tom maior, vai vai, rosas de ouro. Eles montam a programação bem intensa mesmo. Neste sábado vai acontecer. Começa às dezoito horas e vai até às uma e meia da manhã. E no domingo, tem também às sete e quinze e às oito e meia. Então, cheque a programação, qual que é a sua escola favorita e vá. Porque no dia... Pra assistir? Pra assistir. É de graça. É de graça. Ai, perdão, pobre, eu tava achando que pra desfilar... Não, não, pra assistir. Pra assistir os ensaios técnicos, né? No dia do desfile oficial, que é primeiro e dia dois de março, aí você paga. Tá. Então, quem nunca entrou no Sambódromo... Ih, boa. Quem nunca sentiu qual é o gostinho de ver a bateria entrar. Obviamente, não estão prontos todos os carros, né? Nem os figurinos, mas a sensação da bateria e aquelas pessoas... E no Sambódromo, conhecer esse lugar também é muito legal e é grátis. Então, sábado e domingo, a programação de todas as escolas. Então, de sábado, das dezoito às oito e meia. E no domingo, das sete e quinze às oito e meia. Aí é só chegar também e sondar. Tudo gratuito, hein, Pamela? Ó, cinco dicas grátis. Tudo gratuito. Pra você que fala que não tem o que fazer em São Paulo, tá aqui, hein? Tem muita coisa boa. E daqui pra frente, cada vez mais, né? Cada vez mais. Você sabe que esse final de semana tá fraco ainda. Não voltaram as feirinhas gastronômicas. É verdade. Tá um pouco mais porque é o último final de semana de férias escolares, né? A partir da semana que vem, São Paulo volta a ter mais coisas ainda. Mas mesmo assim, tem opções pra todos os gostos. E todos os horários e todos os dias. Exato. Pra quem quer relaxar, quem quer um cineminha, quem quer conhecer a cidade, quem quer sambar, quem quer todo mundo. Quem quiser saber mais dicas ainda, é só entrar no Instagram da Pamela. Aliás, cada foco. Você colocou uma foto de polvo. Você gosta de polvo? Adoro. Você sabe... O restaurante que ela foi comer polvo. Eu comi. E você sabe que eu não comia polvo e agora eu tô comendo polvo, a doidada. Não comia porque é... Eu não sei, eu achava... É, eu achava que ele não era muito bonito. Sabe aquelas bolinhas dele? É saboroso. Ele é muito saboroso. Bem feitinho, né? Que tem que ficar macio. É uma delícia. E qual é o seu Instagram? Arroba Pamela Domingues. Lá tem várias dicas de restaurantes, passeios e o que eu faço pela cidade também. Arroba Pamela Domingues. Com S. Isso. S e Pamela com um L. Boa. Fica aqui pra dançar mais com a gente, se você puder. Eu vou ficar só um pouquinho porque eu tenho externa. Externica. O que você vai fazer? Hoje eu vou gravar. A gente tá preparando um especial pro aniversário de São Paulo, de música de rua. Aqui na Avenida Paulista. Então hoje eu tenho um músico de rua e tenho também uma pauta que é mais zen, que a gente tá fazendo, que são técnicas diferentes. Tem uma máquina que você entra e a água é igual do mar morto. Ah, que chato. Você vai fazer isso? Ah, eu não sei o que fazer. O de hoje eu vou entrar numa sala inteira de sal. Inteirinha de sal. Nossa. Do chão ao teto, as cadeiras e tudo mais. E fala que isso purifica o organismo. Eu não sei direito ainda como que vai ser. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Bom trabalho. Obrigada. Então se você não puder ficar até a música, bom final de semana e até segunda. Até segunda. Até segunda tem pâmela. Ah, e não tem pâmela. Não vai ter sabores de São Paulo, né? É, agora não é semanal. A gente tá... É quinzenal. 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 Então essa segunda não tem pâmela. Te vejo só na outra sexta. Na outra sexta. Ai, que é feriado. Ai, que tragédia. Eu venho aqui algum dia. Até a gente se encontra pelos corredores. Eu venho aqui visitar vocês um dia desses. Muito obrigada, Melina. Um beijo. Um bom final de semana de qualquer maneira. Pra você também.